A edição 2018 da Quinzena da Juventude começou no passado fim de semana e prolonga-se até 1 de abril, com 36 projetos a integrarem a programação. No dia 16, a partir das 15h, no Pavilhão Desportivo do Luso Futebol Clube, o torneio de futebol masculino interescolas. À noite, a partir das 21h, no Lado Baby Jazz Café, stand-up comedy com Miguel Menaia, Hugo Rosa e Ruben Branco. E ainda no dia 16, às 22h, primeiro aniversário Linha Amarela, que traz aos penicheiros espetáculos do Barreiro e de Fora. Offdot Vegan Fest é o destaque deste fim de semana no que respeita à quinzena da juventude. A noite mais académica da cidade está de volta, às 17 de março, pelas 21h, no Auditório Municipal Augusto de Cabrita. Ainda no âmbito da quinzena da juventude, o Espaço Jota recebe no domingo, 18 de março, a partir das 10h, o torneio de jogos de consola Joga Bonito. Quinta-feira, dia 22, pelas 22h, Concerto Oba-Loba, música de câmara, jazz, post-rock e música do mundo na Biblioteca Municipal do Barreiro. Tchau, tchau.